Quando o vento leve Varre o chão lá fora Vejo a tarde ir-se embora E o véu da dor me vem Fijo que essa dor não arde Rio com destem Fantasio, crio estrelas Que o céu não tem Juntos meus pedaços Num anel de prata Como pérolas que um fio Arta num colar Nelas teu semblante ri Pra quase eu te tocar Mas no mesmo instante Se diminui no ar E lá vou eu vou Pros braços do mar Nas ondas que erguem Sua fúria brava Refém sei que sou Dos olhares que tens Me levas quando vens Se o temor que há do destino Sempre cega Sei que as trevas em que esparro vão Todas em mim Qualquer chão de barro teu Sem direção ou fim Longe em algum ponto meu Pertence a mim Sou eu Tenho páginas que em meus versos te escrevo Todo medo de iris longe Eu me perder de ti Delas fiz um livro negro As letras cor de X Onde ainda Nenhuma palavra eu fiz E lá vou eu vou Pros braços do mar Nas ondas que erguem Sua fúria brava Refém sei que sou Dos olhares que tens Te levas quando Fez Te levas quando fez Obrigado.